Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Ana Catarina ganhou o troféu de destaque do ano de 2020 e é alvo de críticas nas redes sociais. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, no último fim de semana a Ana Catarina usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para mostrar para os seus seguidores e seus fãs que ela tinha ganhado o troféu de destaque do ano de 2020. Eu vou ler aqui um pouco da legenda que ela deixou lá na foto pra vocês pra posteriormente eu mostrar pra vocês que esse caso tomou uma grande repercussão nas redes sociais. Olha, Ana Catarina postou a foto, essa foto que eu deixei aqui e ela falou assim ó Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Ana Catarina muito feliz por ela ter conquistado mais esse título aí de destaque do ano de 2020. Eu acredito que esse título que ela ganhou aí foi no quesito destaque no Arrocha, mas não soou muito bem aí quando ela postou essa foto nas redes sociais onde alguns sites de fofocas começaram a postar essa publicação de Ana Catarina e não demorou muito para as pessoas começarem a falar várias coisas. Onde essas coisas que essas pessoas estavam falando, as pessoas começaram a falar e Thierry está onde? E Kevin Johnny está onde? E aí as pessoas começaram a falar inúmeras coisas como vocês sabem como é as redes sociais, né? Terra sem leite. E aí rapaziada, as pessoas automaticamente começaram a falar inúmeras coisas. Algumas pessoas acham que Ana Catarina sim mereceu o título de destaque do ano de 2020. Já outras pessoas acham que Kevin Johnny mereceu esse título de destaque do ano de 2020 pelo que ele vem fazendo pelo nosso Arrocha. Já outras pessoas acham que não teria nem como ter votação que Thierry ganharia disparadamente até pelo momento que ele vem vivendo no nosso Arrocha e levando o Arrocha para todo o Brasil. Como vocês sabem, no ano de 2019, ali no mês de novembro para dezembro, Thierry estourou de vez em nosso Arrocha, chegando até no carnaval de agora de 2020, ele ser cotado aí para ter uma das suas músicas como música do carnaval, que foi a música Cracudo, onde Thierry se destacou bastante. E de lá para cá, Thierry emplacou inúmeras músicas. E assim, no nosso Arrocha, como nós sabemos, Thierry já tem vários anos de sucesso e de dezembro até o momento já são praticamente um ano de sucesso no Arrocha, emplacando inúmeras músicas em 2020, como a música HB20, a própria música Cracudo, como eu falei aqui anteriormente, a música Eu Já Peguei Coisa Pior, a música Tiffany, agora com a música Rita e várias outras músicas aí que com certeza vocês conhecem. Foi aí que essas pessoas usaram esses critérios para falar que Thierry, sim, merecia esse título de destaque do ano de 2020. Já outras pessoas falam que sim, que Kevin Jones merecia esse título, até pelo que ele vem fazendo no Arrocha. Como vocês sabem também, as músicas de Kevin Jones no aplicativo do Sua Música, por exemplo, porque assim, é um dos sites que destaca bastante o nosso Arrocha, o Forró, ou seja, a música nordestina em geral. Como vocês sabem, vem com várias músicas, é assim, pegando milhares de visualizações, milhares de presos lá no Sua Música e milhões de visualizações aqui no YouTube. Foi aí que as pessoas falaram que sim, Kevin Jones merecia alguns fãs do cantor falar. E as outras pessoas estavam achando que Ana Catarina mereceu esse título, porque nos últimos tempos, com certeza, ela foi uma das melhores revelações do nosso Arrocha da Música Baiana. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, que esse título aí que Ana Catarina ganhou no destaque no Arrocha é da Música Baiana, tá gente? Para vocês não confundirem. Mas eu gostaria de ver a sua opinião sobre esse caso. Quem você acha que merecia ganhar esse título de destaque do ano de 2020? Ana Catarina, Kevin Jones ou Thierry? Deixa aqui nos comentários. Mas assim, eu, Emerson Isley, de coração mesmo, gostaria de parabenizar a Ana Catarina pelo título dela, assim, porque todo título, cara, nada é em vão. Mas enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E se você gostaria de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Arrocha, da Arrochadeira, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. E se gostaria de obter o conteúdo extra, é só me seguir no meu Instagram, que é arroba emersonisley. Gente, muito obrigado e eu espero vocês no próximo.